Prefeito, eu queria falar um pouquinho de saúde também, né? Porque no seu plano de governo o senhor fala em ampliação das unidades de saúde. Eu gostaria de saber de como, de que maneira que o senhor faria essa ampliação, até em números. E a gente até recebeu algumas perguntas aqui de pessoas interessadas em questioná-lo. A Rosimo Carzel, que é uma das nossas telespectadoras, perguntou se o senhor vai dar mais atenção às filas de cirurgia e exames. E a Maria pergunta se o senhor pretende também organizar a prestação do serviço de saúde pública aqui em São Paulo por parte do município, porque ela menciona que já teve de procurar atendimento na região dela e por não obter esse atendimento ali, foi transferida para unidades muito distantes, o que dificultaria muito a logística de uma pessoa que sai de uma ponta da cidade para ir à outra. Como o senhor pretende ajustar essas questões voltadas à saúde pública aqui em São Paulo? Olha, Evandro, nós avançamos bastante, ainda tem muita coisa para fazer, mas você pega, por exemplo, até 2017 eram três UPAs em São Paulo, hoje são 30. Então, o Bruno e eu abrimos 27, dessas eu inaugurei 19, esse ano inauguro mais duas ainda, ainda inauguro o Sacomã e inauguro ainda a Dalapa. Eu vou fazer no meu próximo mandato mais 15 UPAs, o BS, vou fazer mais 25 BS, hoje eu tenho 476 o BS, vou fazer mais 25. Então, a gente tem que ampliar os equipamentos de saúde que estava muito defasado. Dá tempo de fazer isso em quatro anos? Dá, dá, todas as 25 BS e todas as 15 UPAs eu já tenho os locais definidos, eu já tenho, está dentro do meu planejamento, eu sou um cara de finanças, o Evandro. Então, eu sempre faço as coisas muito pontuadas para poder manter a responsabilidade fiscal, a capacidade de manter esse custeio, porque, vamos pegar um caso aqui para as pessoas entenderem, pega uma UPA, custa 10 milhões para construir uma UPA, 10 milhões, mas o custeio é de 5 milhões por mês, todo mês, cada UPA custa 5 milhões. É muita coisa. Então, a gente precisa fazer essas ações. Por isso que eu tenho batido muito, responsabilidade fiscal, cuidado e zelo com as contas públicas, aumentar o nosso orçamento, mesmo diminuindo impostos. Eu só diminui impostos, eliminei taxa e por falar em diminuir impostos e taxa, só para ressaltar aqui, que o PSOL votou contra todos os meus projetos de redução de impostos. O PSOL, do Guilherme Boulos, votou contra o meu projeto que extinguiu a TFA, taxa de fiscalização de anúncios. Tudo aquilo que é de interesse da cidade, o PSOL vota contra, só para deixar esse registro. Então, a gente reduziu impostos e aumentamos o nosso orçamento. Por quê? Atraímos muitas empresas para cá e criamos um ambiente para abrirem muitas empresas aqui também. 57 mil empresas que estavam em outros estados e municípios vieram para São Paulo e abriram novas 458 mil entre janeiro de 2021 e junho de 2024. Então, a economia está ativa. Por que eu estou fazendo questão de falar da saúde financeira? Porque só com a saúde financeira, pessoal, a gente cuida da saúde das pessoas. O último ano do Haddad, 2016, ele fez 3 milhões e 400 mil exames. No ano passado, eu fiz 6 milhões e 500 mil exames. Ah, tem coisa para fazer? Tem, mas a gente avançou, concorda comigo? Amigo, por exemplo, o Davi, ela falou de poda de árvore, eu só esqueci de dar um dado. Na época da idade, demorava 517 dias, agora demora 51 dias. Ah, 51 dias é muito? É muito, mas nós estamos diminuindo. Eu sei dos problemas que a cidade tem, eu sei que a gente precisa melhorar, mas é inegável que nós melhoramos muito do que eles faziam e do que a gente está fazendo. E, portanto, quem melhorou tem condições de continuar melhorando. Agora, você pega medicamentos, nós distribuímos 300 milhões de medicamentos por mês. 300 milhões de medicamentos por mês. Sabe quanto a gente distribui de fraldas? 6 milhões de fraldas por mês. Quer dizer, tudo aqui é muito grande. Agora, o que a gente está fazendo? Nós estamos trazendo a tecnologia. Com o nosso prontuário eletrônico, interligado em todas as nossas unidades, as UBS, os nossos hospitais, as nossas UPAs, a gente vai poder ter uma celeridade maior para atender a população. Então, eu vou ter, pela tecnologia, qual é o medicamento que eu uso mais no local. Eu já tenho isso, mas é demorado, é analógico. Precisa fazer algo mais prático para a gente poder fazer o abastecimento. A gente está alterando uma série de questões. Por exemplo, o aplicativo Remédio em Casa. Eu vou entregar muito remédio em casa. A questão dos exames, eu abri o primeiro centro de exames da mulher em Itaquera. Eu vou ter no meu próximo mandato, você precisa me ajudar, voltando no 15, um centro de exame da mulher em cada região. São 14 exames para a mulher, inclusive os preventivos. Se você ver o que eu ia abrir em Itaquera, gente, é a coisa mais linda. Você faz todos os exames com os melhores equipamentos, melhores profissionais, tudo da mais alta qualidade e é assim que a gente vai fazer, Evandro. Nós tínhamos, só para concluir, nós tínhamos 4 milhões e 800 mil usuários do sistema de saúde municipal, alguns anos atrás. Hoje, eu tenho 5 milhões e 800 mil usuários. E a gente vai atuando. E fazer o quê no meu mandato? Manter aquilo que a gente vem fazendo com as organizações sociais, valorizando os profissionais de carreira, mas também trazendo a organização social. Por quê? Eu tenho mais de 700 equipamentos que é gerido pela organização social. O meu adversário é contra a organização social, que é o Estado cheio. Não, a gente quer atender você, ter uma gestão eficiente, fazer com que possa fazer mais ações com o menor recurso, ou seja, usar melhor o dinheiro dos seus impostos. E é dentro desse contexto de saúde financeira, de uma boa equipe, levar a Secretaria da Saúde de uma forma técnica, como eu levo. O meu secretário de Saúde, o doutor Zamarco, é um médico que entrou por concurso na Prefeitura há 37 anos atrás. Ele tem 37 anos como médico na Prefeitura concursada. conhece cada canto da cidade, conhece atuador, sabe o que é preciso fazer para a gente poder atender a população. Então, é muito tranquilo eu poder afirmar para vocês que a gente vai ter uma continuidade da melhora do sistema de saúde.